Rapaziada, eu baixei o Valorant de console aqui e eu vou jogar, peraí mano. Hum, eu não sei não, véi. Eu acho que não era pra ser assim. Mas que porra é essa? Desde a data de lançamento até quais consoles poderão jogar, hoje nós falaremos sobre 10 coisas que você não sabia sobre o Valorant de consoles, então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra bater meus 30 mil inscritos até o final de junho e bora lá. Bom, rapaziada, o anúncio do Valorant pra console pegou muita gente de surpresa, inclusive eu que nem sabia que algo assim tava sendo desenvolvido. Ontem dia 7 tava rolando a tal da Summer Gamer Fest 2024 e a Riot Games tava participando. No evento eles fizeram um grande anúncio. O Valorant agora tá chegando pra Playstation 5 e Xbox Series X e S. E isso é uma baita de uma notícia pra galera que joga nos consoles de nova geração. Agora pra quem tem Switch, PS4 e Xbox One infelizmente não vai poder jogar o Valorant. Pelo menos não por enquanto, mas sinceramente eu acho que esses consoles dariam de boa conta do recado, né? Afinal eles ainda rodam Warzone de uma boa até hoje. Quer dizer, às vezes fica desse jeito aqui, mas dá pra rodar. Então deve ser possível rodar o Valorant também numa tranquilidade, tá ligado? E quem sabe no futuro a Riot resolve lançar versões pra esses consoles mais antigos também. Além disso, essa novidade abre várias possibilidades interessantes. Imaginem a galera que nunca teve a chance de jogar em um PC ou que não tem condições de ter um PC Gamer, porque, pô, é muito mais caro você ter um PC do que um console. Essas pessoas finalmente vão tá podendo experimentar o jogo nos consoles. É uma ótima oportunidade pra aumento da comunidade também e trazendo mais jogadores aí pro universo do Valorant. E como o jogo vai ser lançado só pras novas gerações de consoles, pode ser que a Riot esteja preparando algo mais otimizado também já logo de começo. Assim, rodando os bagulho a 300 FPS, mano. Então dá pra você jogar com um monitor de 367 Hz aí se você for nerdola. Mas o que me surpreendeu mais ainda é que o teste beta vai ser agora no dia 14 de junho, mano. Tipo, o bagulho é semana que vem, tá ligado? A Riot tá mais misteriosa que a Rockstar com o GTA 6. Como é que isso nunca vazou, mano? Eles realmente conseguiram manter tudo em um segredo magistral. Só que eu tenho uma má notícia pra geral. Infelizmente o Brasil vai ficar de fora dessa primeira beta limitada, pelo menos no começo. A Riot disse que há possibilidade de liberar pra outros países no futuro, mas por enquanto só aos seguintes países vão ter acesso. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, não sei se todos os países da Europa ou apenas algumas regiões, e Japão. Mas se liberar, primo, eu vou ser um dos primeiros a tentar trazer uma gameplayzinha pra nós aqui. E se você quiser se registrar pra tentar a sorte, eu vou deixar o link do site da Riot já com um negócio pra você se cadastrar no comentário fixado. E aí no final do vídeo você vai lá e se cadastra, beleza? Mas só no final do vídeo. Não vai fazer isso agora, hein, meu mano? Quem sabe você não consegue entrar nessa beta exclusiva. Bora torcer pra quem libera logo isso pro Brasil, porque, mano, eu já tô ansioso pra ver como é que vai ser esse jogo no console. Agora você deve estar se perguntando, mas como vão ser essas versões de console? Porque, mano, jogo tático no console é bem raro. De cabeça, assim, eu só lembro da versão capada do CSGO no Xbox 360, que era um meme total, e do Rainbow Six, que sim, esse sim é uma comunidade bem ativa, tem ainda, aliás, inclusive tem campeonatos, carai. Mas, mano, essa parte é a que gera mais dúvida na galera. E eu acredito que vá ter um Azinho básico, aquela assistência de mira, não chiclete, mas uma que dá uma, tá ligado, uma puxadinha pra acertar. Não acho que vai ser no estilo Fortnite, que o bagulho gruda em você, de um jeito que não tem como desgrudar, você pula o bagulho e segue, você é bizarro, porque senão o HS vai virar bagunça, né? Ou vai ser muito difícil do HS, ou vai ser muito fácil. Então, mano, eles vão ter que dar uma regulada. Outra coisa, os poderes dos agentes vai ser estranho de usar no começo, eu acho, porque vai ter que ficar no quadrado, bolinha, triângulo, tá ligado? Mas, assim, pra quem não tem PC, vai ser bom demais poder experimentar um FPS tático de graça, já que é algo que meio que não existe hoje em dia, é tudo pago, tudo o Rainbow Six, que é o que tem. E a Riot, assim, se ela estiver comprometida em manter um nível competitivo bem nivelado, vai ficar da hora. E pra isso, os jogadores de PC e de console não vão poder jogar juntos, ou seja, sem crossplay. É bom e ruim ao mesmo tempo. O lado bom é que os players de console não terão a desvantagem da precisão do mouse, e o pessoal do PC não vai ter a desvantagem do console ter a assistência de mira, que é um problema muito grande em jogos que tem crossplay, como Warzone, por exemplo. E o lado ruim é que a adição dos players de console ia e vai aumentar a base do jogo muito rápido, assim como vai aumentar quando o pessoal do Valorant Mobile chegar. E é sempre bom ter gente nova, principalmente pra mim que sou criador de conteúdo. Mas é sério, gente, é muito bom ver gente nova chegando no jogo, e eu espero que realmente dê muito bom. Então não taca hate no jogo assim de graça, tá bom? Só porque é de console. E aí você deve estar se perguntando, será que vai haver suporte pra teclado e mouse nos consoles, ou apenas controles serão aceitos? Bem, a Riot ainda não respondeu isso e não falou nada, mas seria bem legal ter essa opção, né? Porque no Warzone a gente já tem isso, e todo mundo que já jogou no console sabe que quando as empresas não liberam isso de você poder conectar um mouse e teclado logo de nativo, o pessoal dá um jeito. Porque existe um dispositivo chamado Cronos Max, que é um hack absurdo, e ele dá a movimentação de um mouse e teclado, mas com assistência de mira do console. Então não preciso nem dizer que isso parece um aimbot, né? E é bizarro do quão forte é você ter o Cronos Max no seu console. Então a melhor opção, ao meu ver, é ou libera pra geral usar de nativo do console, ou ter um jeito de bani os caras, mas é complicado demais achar quem tá usando o Cronos Max de identificar, sabe? Porque no console você tá conectando um pendrive basicamente do Cronos Max, que vai simular um controle, é bizarro. Mano, é muito difícil, tá ligado? Então assim, vamos ver o que o Riot vai fazer, né? Mas eu espero que realmente tenha a opção de você usar o mouse e teclado nativo, que aí já elimina todos esses problemas. Mas tem uma coisa que é incrível e me surpreendeu muito, o Valor Ant Mobile não vai ter isso. Mas os devs já prometeram que no console vai ter. A sua progressão e inventário serão conectados. Isso significa que todo o XP e os agentes que você desbloquear no PC estarão disponíveis no console. E eu acredito realmente que seja só XP e agentes, e não o Elo, por exemplo. Porque seria muito estranho, tipo, eu sou prata no PC, eu posso ser platina no console, tá ligado? Então mano, se juntar vai ficar esquisito. Eu posso upar conta no console por ser mais fácil, teoricamente, tá ligado? E meio que são jogos diferentes, então acho que não vai ter. Essa parte do duelo, com certeza não vai ter, pelo menos não é possível, né? Agora, sobre as skins, vamos ver se é verdade mesmo. No Wild Rift, quem tinha skin no PC não ganhou nada no mobile. Então, isso precisa de mais explicação. A Riot já tá prometendo que, teoricamente, seu progresso vai estar garantido, não importa onde você jogue. Mas, sinceramente, eu tenho pé atrás com as skins. Será que vai rolar direitinho? Tomara que sim, porque seria muito bom poder usar as skins e aproveitar tudo que eu já conquistei no PC, também no console. A Riot tá mandando bem nas promessas, agora é esperar ver se eles vão cumprir isso mesmo. Porque, mano, eu assim, tenho minhas dúvidas. E as atualizações, como vai ficar? Bom, eles explicaram que vai ser tudo simultâneo pra todas as plataformas. Então, novos agentes, mapas, conteúdo premium e tudo mais vai chegar ao mesmo tempo, tanto no PC quanto nos consoles. Isso é ótimo, porque ninguém vai ficar pra trás e todo mundo vai poder curtir as novidades juntos. A Riot tá garantindo que todas as versões do jogo vão ser iguais, sem deixar ninguém de fora. Vai ser bom demais ver a comunidade toda recebendo todas as novidades ao mesmo tempo. Isso mantém o jogo mais aquecido também, tanto no console quanto no PC. E isso vai ser bom pra quem cria conteúdo, porque, pô, se eu falar de uma atualização aqui, o pessoal do console também vai assistir, tá ligado? Já tô pensando nisso. E pra finalizar, o Warnar Guy Alphasson, meu amigo, que nome é esse, Jesus Christ, que é o diretor de produção do jogo, falou que a meta deles é trazer a mesma experiência competitiva do PC pros consoles. E que se eles não conseguissem fazer isso, eles estariam prontos pra desistir completamente do projeto. Isso, eu acho que é o jeito da Riot de dizer que podemos ter competitivo nos consoles também. Separado, obviamente, não vai ter um VCT, console versus PC, tá ligado? Mas eu acredito sim que vamos ter campeonatos, não sei se oficiais, ou se por meio da Game Club, ESL, sei lá, algum dessas organizadoras. Mas é bem legal ver que a Riot já tá se comprometendo com esse tipo de coisa. Então, eu acho que, se você é do console e quer virar pro player, o Valorant pode ser uma boa opção. E, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, mano, comenta aí que vocês estão curtindo ver esse tipo de notícia aqui no canal, que aí eu consigo trazer um pouco mais. Então, se você tá curtindo, mano, se inscreve aí, Bruno, que tá muito bom, continua aí fazendo esse tipo de notícia, meu mano. Porque, tipo, agora é tipo umas 4 horas da manhã que eu tô editando esse vídeo, e, mano, tô fazendo isso aqui pra você. E desde como não ser amassado por uma jet, até como se livrar do setup do Cypher, nesse vídeo nós vamos ver uma dica de como counterar cada um dos 24 agentes do Valorant. Então, clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela agora que você não vai se arrepender. Um beijo, um queijo e tchau. Ah, vira membro aí, rapaziada, pra me ajudar, pô, você ajuda o canal diretamente assim. Valeu, rapaziada, tchau.